Fala galera, beleza? Pessoal, agora nesse aqui eu quero falar sobre essa questão das regras aí, principalmente para a competição, é para o faixa branca. Uma coisa que eu vejo demais, demais, demais em competição, faixa branca ser desclassificada, bate-staca, acho que é uma das coisas que mais desclassificam o faixa branca, é incrível o tanto que os caras são agoniados. Eu não consigo acreditar que o teu professor nunca te ensinou isso, cara, não consigo acreditar, eu acho que é mais é desespero seu, agonia sua, dá um bate-staca no cara, meu amigo, não faça um trem desse não, pelo amor de Deus. Ó, bate-staca desclassifica demais faixa branca, entendeu? Tem coisa que faixa branca não pode fazer e faz direto, entendeu? O que é golpe aéreo, armlock, voador, triângulo voador, esses trens, faixa branca nenhum pode fazer, nem juvenil, nem adulto, ninguém. Não pode, galera, tá? Não pode, o juiz vai punir você, tranquilo? Faixa branca, não pode pular na guarda, chama tiro de guarda, não pode pular na guarda, né? Você tem uma noção, eu tenho um sobrinho, Gustavo, abração, Gustavão, com certeza você vai ver esse vídeo aí. Ele é faixa roxa, pensa num menino duro. Foi papai agora, esse mês aí, o menininho dele nasceu. Deus abençoe, Gustavão. Primeira vez que ele foi competir, cara. O cara pulou na guarda dele, a guarda dele não estava boa, arrebentou o joelho dele, teve que fazer cirurgia, arrebentou os ligamentos do joelho. Quando a federação, o pessoal coloca algo proibido, gente, não é porque eles não querem que você faça, é porque é perigoso você fazer. Então, se a federação, se a regra diz que não pode, é porque é perigoso, não pule na guarda nem na academia, tá? Ah, mas é porque quando for azul pode, então quando for azul você pula, não pula na guarda de ninguém, muito menos iniciante, tá galera? Não pode pular na guarda. Faixa branca, mesmo sendo adulto, não pode dar single leg com a cabeça pra fora. Quer derrubar, faz outra queda, dá um double leg, pega as duas pernas. Se você pegar uma perna só com a cabeça pra fora, isso não pode, não vale. Faixa branca não pode fazer isso. Faixa branca não pode dar também mão de vaca, tá? Então galera, é umas coisas simples, tá? Que é bom vocês vão competir, às vezes tem alguma dúvida, poxa cara, não custa, dá uma olhadinha aí na internet, hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Dá uma olhadinha na internet, vê direitinho aí, pra não correr esse risco de você chegar lá e ser desclassificado. Beleza? Um abração galera. Pus!